O teu filho é grandão também? O meu filho, olha, meu filho é interessante. Meu filho foi pro Canadá estudar, ele foi fazer intercâmbio, ficou lá um ano fazendo intercâmbio, depois foi fazer faculdade lá. O que ele fez? Ele tava fazendo business. Da hora. Aí, só que ele teve um problema sério de depressão lá. Canadá, mesmo em Vancouver, cara, é punk, né? É o que? O frio? Frio, tempo cinza, a maior parte do ano, aquela coisa. Tem época do ano que anoitece super cedo, quase todo o tempo de noite. Longe da família e tal. Longe da família. Ele sempre morou em homestay, então mora na casa de tailandeses, outra hora na casa de chineses, outra hora na casa de canadenses, então culturas diferentes. E aí ele foi entrando numa crise de depressão, numa crise de depressão, e aí, cara, ele teve uma crise severa de depressão que ele teve que ser internado lá, aquele síndrome do pânico. E aí mandei buscar ele, ele veio pra cá, e aí ele mora comigo. Só que o que acontece? Ele nunca tinha morado comigo. Olha como é que é estilo de vida, velho. O meu filho era gordinho. Eu tenho foto dele aí. Se você quiser, pode colocar a foto dele na tela, como ele tava, e em três meses como ele tá. Qual que é o nome dele? Três meses que ele tá morando comigo. Guilherme. Guilherme o quê? É Guilherme Cariani. Guilherme Cariani. Não, Maurício, passa aí a foto do Gui, naquela avaliação. Aí ele queria morar comigo. Ele falou, pai, ele nunca morou comigo. Ele tem 21 anos. Ele falou, pai, eu queria passar um mês na sua casa, meu mês de férias. Ele faz faculdade de administração aqui. E aí ele falou assim, dia 3 de julho eu vou pra tua casa, vou ficar dia 3 de agosto. Ele entrou... Mas ele já era fortinho também, né? Aqui? É. Genética do pai, né? Genética de herói, né, velho? Mas ele tava ali sedentário. Entendido, sim. Eu falei pra mãe dele, ó, você me entregou, ele é assim. Entendeu? Dia 3 de... Dia 3 de julho. Essa foto, 3 meses depois. Dia 3 de outubro. Em 3 meses ele ficou assim. Você sabe o que a gente mudou nele? Ele entrou no meu estilo de vida. Pergunta pra ele se ele quer o estilo de vida dele antigamente. Sabe qual era a vida do meu filho? Cerveja, pizza, curtição. Já tava no cigarro, danadinho. Lá no Canadá você sabe... Aquele ali ou aquele lá? Lá no Canadá você já sabe como é que é. Entendeu? Entendeu? Então o melhor cigarrinho ele tá. Mas totalmente sedentário. Veio pra casa dia 3, 3 meizinho. Cara, pergunta pra ele se ele quer mudar. Ele gostou. Foi um choque no começo? Cara, os primeiros 15 dias pra ele foi muito difícil pra ele, aquilo que eu te falei. Pra ele entender a questão de acordar cedo, durante o dia. Mas tu enchi o saco dele com a acorda aí? Não. Ele que quis. Falei pra ele, eu falei assim, filho, é o seguinte. Você vai morar com a gente, o nosso estilo de vida é esse. Você vai abrir no armário, você vai encontrar isso. Você vai abrir a geladeira, você vai encontrar isso. Só que tem uma coisa. Eu falei assim pra ele. Tudo que você tá falando também sobre depressão, chateação, isso também não tem muito a ver com a tua autoestima e a forma que você tá conduzindo a tua vida. Cara, acabou depressão, acabou baixa de autoestima, ele tá super bem e só tá tirando 9 e 10 na faculdade. Porque ele falou assim, pai, eu tô tão regrado com os meus horários de alimentação que agora eu virei um cara muito sistemático com os meus estudos. E evoluiu ele nos estudos. Isso que é o legal de você ter um pouco mais de organização e regra na tua vida. Porque você é obrigado a regra tudo. Você não consegue ser rigoroso só com uma coisa. Se você se torna um cara rigoroso, você é rigoroso com tudo. Só que se você é um cara relaxado, você também é um cara mais relaxado com tudo. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whysapponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentário sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante. Whysapponline.com.br.flow. Música 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 Música